Olá, queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro. É com muita alegria que damos início a mais um programa Educar para Crescer. Desejamos a todos vocês votos de paz, que vocês estejam bem, com saúde. E hoje, falando em saúde, o programa conta com a presença de uma pessoa que vai conversar sobre saúde mental. Vocês não podem perder, é um programa muito bacana, que vai falar sobre um importante tema nos dias de hoje, que é a saúde mental. Então, está aqui com a gente a Karina Alice, psicóloga, professora. Seja muito bem-vinda, Alina. Obrigada, amiga. Obrigada a todos os ouvintes desse seu programa, que é maravilhoso. Obrigada. Amigos, a Karina é de Santo André, em São Paulo. Ela é professora de letras, formada em psicologia e especialista em saúde mental pela Faculdade Metropolitana de Ribeirão Preto. E é também psicóloga da área de psicologia positiva pela Universidade da Pensilvânia. O tema de hoje é a psicologia, a doutrina espírita e o evangelho juntos na promoção da saúde mental. Então, é isso que a gente vai conversar aqui com a Karina. Karina, o que podemos, então, entender o que é saúde mental? E, consequentemente, o que é doença, né? Doença mental. Karina, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a doença mental é quando a gente tem algum tipo de transtorno. Aquilo que... O transtorno é o que diz a palavra. Tudo que causa transtorno na nossa vida é um transtorno. E o que seria esse estado de saúde mental? Porque a gente tem uma ideia meio ampla do que é saúde mental. Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, a gente tem saúde mental quando a gente consegue sobreviver às dificuldades normais da vida, né? No nosso dia a dia, a gente consegue enfrentar as dificuldades sem adoecer. Quando a gente consegue trabalhar de forma produtiva, então, trabalhar, estudar de forma produtiva, você consegue realizar as suas atividades do seu dia a dia. Quando nós estamos cientes das nossas próprias habilidades, então, eu sei que eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, e eu uso isso, né? No meu trabalho, na minha vida, do dia a dia. E quando nós somos capazes de contribuir, né? De uma forma positiva com a nossa comunidade. Então, esses quatro itens são o que englobam a saúde mental, segundo a Organização Mundial da Saúde. E no caso da doença mental? A doença mental, hoje em dia, a gente está tentando tirar esse estigma da doença mental, que tem um peso muito grande. Antigamente, há 100 anos atrás, por exemplo, tudo era considerado uma doença mental e as pessoas eram abandonadas, né? Elas eram jogadas lá nos hospícios, como a gente conhece a história. E, atualmente, o nosso conceito, pelo menos na psicologia positiva, de doença mental, é algo que pode ser tratado como a gente trata uma diabetes, por exemplo. Tem gente que tem diabetes, tem gente que tem um problema cardíaco e tem gente que tem um problema mental. E pode levar uma vida normal. Até nos casos de um transtorno mental mais grave, por exemplo, né? A esquizofrenia, que é um transtorno mental grave, na atualidade, as pessoas podem fazer o tratamento medicamentoso, a terapia e levar uma vida absolutamente normal. Trabalhar, casar, ter filho, sem problema nenhum, né? O importante é o tratamento. Então, a gente já não tem tanto essa coisa de, ai, fulano tem uma doença mental, né? Como se invalidasse a vida dele, né? Ou como se ele fosse definido pela doença, né? Ninguém define uma pessoa pela diabetes, né? A gente não fala, ai, olha, fulano, você é diabético, né? Você possui diabetes, né? E a gente tem o costume de falar, né? Ai, fulano é esquizofrênico. Não, ele não é esquizofrênico. Ele tem o transtorno da esquizofrenia, mas ele é muito mais do que isso, né? Ele não é ou esquizofrênico. Nossa, é interessante. Realmente, então, são transtornos e não uma doença. A gente pensa que... Um desequilíbrio, né? Isso, tudo que causa um transtorno na nossa vida é considerado um transtorno mental. É, entendi. E pra isso, então, existe cura, existe tratamento. E a psicologia, então, é um dos meios de se tratar. E essas questões mentais, dos transtornos mentais. Sim, normalmente a gente anda em conjunto, né? A psicologia, a psiquiatria, até a genética, né? A epigenética também. Pra quem não conhece, a epigenética é uma ciência que estuda a influência do nosso meio ambiente, da nossa casa, da nossa cidade, nos nossos genes, né? Porque eles descobriram que o nosso ambiente, o modo como a gente sente o que nos acontece, altera os nossos genes. Que a gente já sabia disso na doutrina espírita, né? Mas agora a ciência está comprovando através da epigenética também. É verdade. E a depressão, ela é considerada um transtorno? E outra pergunta, e realmente a gente pode dizer que a depressão é o mal do século? É, podemos, Sheila, porque atualmente, assim, a depressão é a doença que mais incapacita para o trabalho no mundo. É a doença número um que faz com que a gente perca o trabalho ou tenha que ficar em casa, né? De licença do trabalho por causa dela. Mais do que todas as outras doenças aí, cardíacas, né? Doenças mais graves até o câncer. A depressão é a número um. Nossa, acima do câncer? Acima do câncer e das doenças cardíacas, né? Ela incapacita as pessoas, né? Para a vida diária. E realmente é um transtorno que muita gente acha que é besteira, que é frescura, que a pessoa está com preguiça, né? É verdade. Mas é uma doença gravíssima, que se a gente não cuida dela no início, é muito perigoso, porque ela vai se agravando muito rápido. No caso da depressão, como é que a gente pode identificar sinais de que a pessoa está tendo uma tendência à depressão ou já está com depressão? Por exemplo, quando a pessoa pode identificar em si mesma, que é difícil, né? A própria pessoa reconhecer que está com depressão. Então, assim, no caso, como identificar esses sinais em si mesmo e como identificar no próximo? Por exemplo, um filho, um parente, um amigo. Como é que a gente identifica isso? É muito difícil a própria pessoa identificar, porque quando a gente está ali no meio do problema, a gente não consegue enxergar do lado de fora o que está acontecendo. Mas existem, assim, se a gente for pensar, alguns sinais de alerta que todo mundo pode prestar atenção. Não só para a depressão, mas para os outros transtornos mentais também, né? Porque, às vezes, a pessoa não tem depressão, tem um outro transtorno. Então, o que eu diria, assim, para os nossos ouvintes? A primeira coisa é o humor deprimido. Então, você está sempre triste, você não vê graça em nada. Nas coisas que antes você via graça, você não vê mais graça. Baixa autoestima. Então, a gente vê a pessoa não tomar banho, não penteia o cabelo, não vê graça em colocar uma roupa bonita, se arrumar. E antes ela tinha esse prazer. Quando a pessoa começa a apresentar baixo rendimento, por exemplo, na escola ou no trabalho, né? Então, você conseguia fazer as suas tarefas. De repente, você não consegue. No caso de estudantes, né? Era um estudante que tinha uma média boa ou estava ali com notas altas. De repente, ele começa a despencar nessas notas, né? Dificuldade para dormir. De repente, você não consegue mais dormir. Aí, dificuldade também de conciliar o sono, que é quando você deita e fica rolando, rolando para um lado, para o outro. Isso também pode ser um sinal de alerta. Irritabilidade. Tudo irrita você. A pessoa respirar irrita você, né? Isso também é um sinal. Mudança repentina de humor. Então, você está bem. Daqui a pouco, você está triste. Daqui a pouco, você está com ódio. Daqui a pouco, você está triste de novo. Muito rapidamente. E esse rapidamente é sem um motivo, Sheila. Então, assim, não aconteceu nada que justificasse, por exemplo, que eu estava feliz. Daqui a pouco, eu estava triste. E não aconteceu nada. Isso também é um sinal de alerta. É falta ou excesso de apetite. Então, tem pessoas que não têm mais fome, né? Então, elas param de comer. E outras, ao contrário. Elas começam a comer muito, né? Excesso mesmo de apetite. Medo exagerado. Então, é claro que nós estamos vivendo uma pandemia, né? Então, todo mundo está sentindo medo. Mas é um medo exagerado. Um medo que você não tinha antes. Então, esse medo exagerado é aquele medo que paralisa. Então, um exemplo bem simples. A gente precisa ir no mercado. Aí, me dá um medo enorme de ir no mercado e pegar a COVID-19 e eu não consigo ir no mercado. Sendo que eu preciso ir. Aí, já é um medo exagerado que precisa ser olhado. E o estresse também, né? Quando a pessoa está muito estressada o tempo todo, também já é um sinal de alerta. Você acha que, hoje em dia, está com muita polarização, principalmente nas redes sociais, né? Falando em pandemia, a questão política. Você acha que a pessoa que fica muito tempo nas redes, com muita discussão, isso pode desencadear um processo depressivo? Porque a pessoa pode perder a esperança das pessoas, a confiança na humanidade. tem a ver ou não? Tem a ver, Sheila. Porque já tem pesquisa científica dizendo que as redes sociais causam depressão, principalmente nos jovens. Porque, por que a gente vê? Além dessa polarização ainda, da atualidade, o que a gente vê na rede social? Uma vida que não existe, né? Porque, se a gente for reparar, na rede social, todo mundo está bonito, todo mundo está na festa, todo mundo está feliz o tempo todo. E isso é uma ilusão, porque a gente não está feliz o tempo todo. A gente não está na festa o tempo todo, né? Então, não existe. Então, a gente acaba acreditando que aquilo é real. E aí, a gente olha para a nossa vida e ela não é daquele jeito. Porque a gente tem que trabalhar, a gente tem que lavar louça, tem que limpar a casa. Ninguém pode estar fazendo faxina. E todo mundo faz isso. Então, acaba dando essa ilusão de uma vida de glamour que não é a realidade, né? É. Tem isso. Tem o glamour e as pessoas com muita raiva, né? É um ódio, é um processo de raiva nas conversas que não é salutar, né? A falta da compreensão que a gente vai chegar na parte da religião, como é que ela pode ajudar, mas tudo tem a ver, né? É. Então, antes da gente falar da religião, a pessoa, então, você detecta que uma pessoa da família está com depressão ou com início de depressão, com sintomas, ou a própria pessoa. É imprescindível que a pessoa queira receber ajuda? Porque tem gente que não aceita, né? É, depende, né? É, depende do grau de comprometimento, né? Porque, por exemplo, se a gente for falar de um esquizofrênico, ele nunca vai querer ajuda, porque se ele estiver em delírio, ele perdeu o contato com a realidade. Então, ele vai precisar que alguém o ajude, né? Porque, por exemplo, se eu estou num delírio psicótico, eu não vou ter discernimento para falar, nossa, eu acho que preciso ir ao psicólogo, né? Isso não vai acontecer. Verdade. Mas num transtorno mais leve, por exemplo, depressão, ansiedade, eu acho que a gente pode e deve abordar, né? Dependendo do grau até de intimidade que a gente tem com essa pessoa, eu acho que a primeira coisa é ouvir. Porque, muitas vezes, quando a gente vai ajudar o outro, a gente vai com a receita pronta, né? Porque é muito fácil ajudar os outros, né? Dar receita no problema dos outros. É. Então, eu acho que, assim, de uma forma bem sutil, olha, eu tenho notado que você não está dormindo direito, eu tenho notado que você está estressado, né? Você, como que você está se sentindo, né? Você sugere, né? Alguma coisa, ó, diz o que você está vendo, eu tenho notado que você não está comendo, eu tenho notado que você está triste. O que aconteceu, né? Eu posso te ajudar? Porque eu acho que esse é o primeiro passo, né? Não chegar com a receita pronta e as pessoas aqui, pelo menos no Brasil, ir ao psicólogo parece um castigo, né? Quando a gente quer agredir... Parece que é vergonha. Isso, quando a gente quer agredir a pessoa, a gente fala você tinha que ir no psicólogo. Eu não sei de onde saiu isso, né, gente? Parece castigo. Nossa, você tem que ir no psicólogo. Gente, todo mundo tinha que ir no psicólogo. Se todo mundo fosse, nós não estaríamos... Todo mundo tinha que ir no psicólogo. Se todos nós fôssemos, nós não estaríamos no estado que nós estamos hoje no mundo. Esse é também desequilíbrio químico, não é? Por isso, às vezes, a necessidade do psiquiatra, porque eles têm necessidade do remédio, não é assim? Eu procuro sempre falar para os meus pacientes para a gente atirar para todo lado. Então, você faz um exame de sangue, né? Você vai no médico, porque às vezes a depressão é falta de uma vitamina, porque você não come direito. E aí acaba... Sim, aí acaba causando a depressão. Se não é uma vitamina, pode ser algum... Alguma coisa no seu quimismo cerebral, né? Está faltando algum neurotransmissor, está faltando dopamina, está faltando serotonina, está faltando noradrenalina, que o remédio vai resolver e você vai voltar maravilhoso depois. Então, eu acho que tem que atacar por todas as frentes, né? Tem que ir no médico, tem que ir no psiquiatra e tem que ir no psicólogo. Porque o remédio também, às vezes, as pessoas têm a ideia de que o medicamento para o transtorno mental, ele vai fazer milagre. Então, eu não preciso fazer nada, né? Eu só tomo o remédio, o remédio que resolva. E não é assim. É verdade. É um conjunto de ações, né? E, Karina, e com relação à religião ou à religiosidade? Existem estudos que identificam que as pessoas que possuem um grau de religiosidade e elas são mais saudáveis mentalmente? Existe isso? Tem bastante estudo já cheio sobre isso, sobre a religiosidade, né? Não importa a religião, qualquer religião que você siga. E os estudos, eles comprovam que não só você tem uma saúde mental melhor, como você vai viver até 10 anos a mais. Olha! Do que uma pessoa que não tem religião. Né? Então, a sobrevida é de 10 anos sobre uma pessoa que não tenha nenhum sentimento, né? De religiosidade. Nossa! Que interessante! E no caso, então, no caso da religiosidade, o que influencia mais é a fé? É o estado de fé? É um conjunto. É um conjunto, Sheila. Porque nesse conceito de religiosidade vai entrar a fé e vai entrar todo o contexto religioso, né? Não importa a sua denominação religiosa, o que esse sentimento de religiosidade traz, né? Primeiro, traz tudo que a gente precisa, que é o sentido de pertencimento. Então, você vai, por exemplo, para a igreja, você tem amigos, você faz uma rede social de apoio, né? Quando você passa uma dificuldade, aquelas pessoas suportam você, né? Elas dão aquele apoio pela religião e pelo contexto social. O que eles descobriram também? Quando a gente está engajado, né? Nessa aba aí da religiosidade, o que vai acontecer? As pessoas bebem menos. Verdade. As pessoas não usam, né? Quando usar drogas, né? Isso, não usam substâncias entorpecentes, né? Então, a sua qualidade de vida automaticamente vai ser diferente, né? Você, dificilmente, a pessoa fuma, né? As pessoas fumam, mas quem fuma é muito pouco. Então, tudo isso vai influenciar nesse contexto, né? E na parte emocional, é direto, né? A influência, porque você tem suporte, você se sente acolhido, né? Porque o que que, na psicologia, o que que a gente vê, né? Por exemplo, Lacan vai dizer que o maior desejo do ser humano é ser desejado por outro ser humano. Então, a gente tem esse encontro com o outro, né? A gente faz amigos que pensam como nós, né? Dentro da nossa religião. Então, eles... Normalmente, a gente divide os mesmos valores. E tudo isso fomenta a nossa saúde mental, né? Dá um suporte. Verdade. Muito bom. E o que que a doutrina espírita pode auxiliar na psicologia nesses tratamentos que promovem a saúde mental? Por exemplo, passes, né? Leitura de bons livros. E o que? O conhecimento também de outras vidas, o que a gente traz de carmas, né? De outras vidas. Enfim, o que que você pode dizer pra gente com relação à doutrina espírita? Eu acho que, do ponto de vista da doutrina, muda tudo, né? Porque muda o nosso paradigma, né? A psicologia vai tratar dessa vida, né? É uma ciência daqui e do agora. Quando a gente vai pra doutrina espírita, a nossa visão é muito mais ampla, né? Porque a gente vê a pessoa como um espírito imortal, né? Não só nesse momento, nessa vida. E eu acho que a doutrina espírita, ela nos dá um suporte muito maior, primeiro, diante do sofrimento. A gente sabe que ele vai passar, né? Mesmo se a gente viver a vida inteirinha sofrendo, essa vida vai acabar, a gente vai ter outra, né? Tudo passa. Tudo passa, né? Então, o que é uma vida na nossa eternidade, né? Não é muita coisa. Então, a gente tem uma visão um pouco mais ampliada de, nossa, eu vou segurar as pontas, né? Mesmo na depressão, né? Quando a gente fala muito do suicídio, né? Se a gente tem esse respaldo de uma doutrina imortalista, né? Com uma doutrina espírita, o suicídio, ele não é ecológico, porque ele não vai adiantar em nada, né? Porque a gente vai morrer, só que não vai morrer, né? Vai continuar vivo e os problemas que a gente já tinha vão se agravar ainda mais, né? Então, muda um pouquinho essa ideia de que, ah, eu vou cometer um suicídio e aí eu vou me livrar do sofrimento. Porque a pessoa, quando ela comete esse ato, né? Ela não quer sair da vida, né? Ela quer sair do sofrimento, né? Ela não vê saída para o sofrimento, né? É muito difícil isso. E com a doutrina espírita, a gente já sabe que tem saída, né? Espera um pouquinho, né? Busca ajuda, né? A gente tem todo o amparo dos mentores espirituais, né? A gente tem uma outra visão. Então, o sofrimento, para nós, tem uma outra conotação, né? Que não aquela coisa que nós estamos presos ali e que não tem jeito e a gente vai sofrer para sempre, né? É verdade. E também a questão da responsabilidade, né? A gente sabe que Deus é todo amor e bondade e que se alguma coisa de ruim está acontecendo na vida da gente, a gente também, a gente passa a ter entendimento da responsabilidade que a gente tem sobre a nossa vida, né? E, inclusive, se a gente vai cometer um ato ruim que depois a gente vai ter que assumir com os frutos que a gente estiver plantando, né? A gente vai ter que colher esses frutos. Então, muda tudo, realmente. E muda até a visão do sofrimento, né, Sheila? Por exemplo, a gente sabe que não está sofrendo injustamente, né? Isso. Porque se houver uma injustiça no mundo, Deus não pode ser Deus. É. Então, não há injustiças, né? Tudo que está me acontecendo é para a minha evolução, né? Por pior que pareça, de início, né? A psicologia positiva também traz essa proposta, né? De que, às vezes, uma coisa que é ruim, lá na frente vai mudar e, na verdade, vai ser uma coisa boa, porque vai nos levar a consequências diferentes que, no final, vão ser boas. E, muitas vezes, também, alguma coisa que a gente achou lindo, maravilhoso, que aconteceu, lá na frente vai ter um efeito negativo na nossa vida. Verdade. Então, essa ideia de ruim, bom, que foi bom, foi ruim, é muito relativo. É muito relativo. E, também, ela ajuda nesse entendimento e trabalha a nossa paciência, né? e a nossa resignação e a nossa humildade também com relação aos desígnios de Deus, né? As pessoas, por exemplo, que nascem com problemas físicos, nascem em situações muito complicadas de família. Então, a doutrina espírita, realmente, ela ajuda na aceitação, né? Na resignação. Mas, não é uma resignação positiva, que aí você vai trabalhar para dar continuidade. Não é uma resignação que a pessoa vai ficar parada sem fazer nada, né? Se lamentando. É uma resignação ativa, né? Ativa. Porque, às vezes, a pessoa tem uma ideia equivocada de que ser resignado é ser o coitadinho. Isso. Que todo mundo, né? Não presta e eu sou a vítima. Isso não existe também, né? Então, a gente tem uma... O Evangelho diz, né? Que a resignação é a aceitação do coração. E o que é aceitar com o coração? É entender que cada um de nós, né? Está num momento evolutivo diferente, né? Uns mais na frente, outros mais atrás. E que a gente precisa ter paciência com os outros da mesma forma que os outros também têm que ter paciência com a gente. Porque a gente também não é fácil para as outras pessoas, né? É verdade. A gente não é santinho, né? A gente também incomoda muita gente. A gente dá trabalho para os outros também, né? Quando a gente fala de família, a gente sempre fala porque a minha família dá muito trabalho, a minha família é terrível. Mas você já perguntou para a sua família como é viver com você, né? Será que é tão maravilhoso viver com você também, né? Então, eu acho que a gente precisa ter bem claro isso, né? Que do jeito que a gente tem dificuldades em alguns aspectos, as outras pessoas também têm, né? É. E além disso tudo, o próprio tratamento da casa espírita, né? E o ambiente da casa espírita. Agora, não por causa da pandemia, mas você tem a oportunidade de tomar um passe, também traz cura, traz bênçãos, a água fluidificada, a palestra, a palavra edificante, a leitura do livro, o estudo, não é? As amizades que você tem dentro da casa espírita. Tudo isso tem um efeito em cascata, né, Gila? Porque uma coisa puxa a outra, né? O passe, por exemplo, já passou para a ciência como bioenergia, né? Na USP tem um estudo todo que é a imposição das mãos, né? É o nosso passe, gente. Aqui tem que mudar o nome porque vai para a ciência, né? E a ciência tem que dar um nome específico. Então, é chamado de bioenergia, o que a gente chama de passe, né? E já tem muitos estudos comprovando a eficácia dele, né? Tanto a eficácia da prece também, já foi motivo de estudo e deu certo também, né? Fizeram com... Da prece, fizeram com monges, né? Então, os monges ficavam orando em favor das pessoas hospitalizadas e tinha um grupo de controle, né? Que ninguém orava por elas e um grupo que tinham os monges orando por essas pessoas diariamente. E essas pessoas tiveram uma melhora e uma alta muito mais rápido do que as pessoas que não recebiam essas orações à distância. Nossa! Então, tudo isso a ciência já está comprovando, né? Que isso faz um efeito... Alguns falam, né? Que em parte é por causa do efeito placebo, né? Mas que seja um efeito placebo. Nesse caso, não poderia ser porque as pessoas não sabiam, né? Que tinham outras orando por ela. E aí, fizeram outro teste de duplo cego em que eles contaram para as pessoas que tinha alguém orando por elas. E aí, o resultado foi maior ainda, né? Elas melhoraram muito mais rápido quando elas sabiam que tinha alguém orando por elas, né? Porque aí, a gente vai entrar também na parte psicológica, né? Da confiança, né? Dessa coisa do engajamento, do pertencimento. Olha, alguém está preocupado comigo, está orando por mim. Entra tudo isso. E na doutrina, a gente sabe que entram as vibrações, né? Karina, e as terapias que são feitas dentro de algumas áreas da psicologia, como, por exemplo, hipnose, e ter alguns psicólogos também que fazem terapias de regressão de vidas passadas? Então, a psicologia ainda não reconhece, né? A hipnose, sim, porque a hipnose tem alguns psicólogos, né? Que aplicam essa técnica, né? É uma técnica dentro da psicologia que ainda é utilizada, né? Por alguns psicólogos. Eu não utilizo e não tenho conhecimento sobre a técnica, né? Como ela é feita. E da terapia de vidas passadas, quando a gente vai aplicar, né? Essa abordagem, normalmente é um psiquiatra porque a gente precisa ter uma formação específica, né? Para isso. Para ser um terapeuta de regressão a vidas passadas. É uma coisa muito séria, tem um estudo específico. E mesmo quando a gente fala nessa terapia, né? De regressão a vidas passadas, ela é o último do último recurso. Quando todos os outros recursos se esgotaram, que a pessoa não consegue viver, não consegue trabalhar por causa de uma fobia, né? Por causa de um medo excessivo e nada funcionou. Absolutamente nada funcionou. Nenhuma técnica funcionou. Aí, no por último caso, é recomendada essa terapia, né? De vidas passadas. As pessoas acham que ah, eu queria saber da minha vida, então eu vou lá fazer terapia de regressão nas vidas passadas. Não existe isso, gente, né? A recordação de vidas passadas ela é uma coisa muito dolorosa, né? Às vezes a gente tem no nosso imaginário, assim, na nossa fantasia que, nossa, a gente foi princesa, né? Foi rei, foi tudo bonito, né? E não foi, gente, não foi. Não foi e aconteceu muita coisa ruim lá atrás, né? Só a gente vê a história, a gente vê que a gente não foi princesa, não foi príncipe, não foi nada disso, né? E às vezes as pessoas caem muito nessa ilusão também. Ai, porque eu fui, né? nobre, todo mundo foi nobre, né? Todo mundo que me conta que lembra de vida passada foi nobre. Falei, gente, cadê os pobres, né? Cadê os pobres lá da Idade Média? Cadê todo mundo? Porque não tem. Todo mundo foi rainha, foi rei, né? Foi príncipe, foi princesa. Então, isso é muito, é muito difícil, né? A gente precisa procurar um profissional sério, muito, muito sério, né? E é quando for um caso realmente muito, muito grave, né? De uma fobia, de um pavor que a pessoa tenha que é a lembrança, né? Às vezes, de um trauma que ela passou lá na vida anterior que ela não conseguiu vencer, né? Ele era tão forte que ele ultrapassou o nascimento, né? O corpo, ele veio pra cá de novo. Normalmente, são emoções muito densas, né? Que às vezes acaba transpassando de uma vida pra outra. Mas é uma coisa muito séria, né? Não é uma coisa que a gente possa brincar e falar ah, não vou lembrar da minha vida. Não lembre, né? Deus deu o esquecimento justamente pra que a gente começasse um capítulo novo, né? Da nossa vida. E a gente vê as pessoas que têm recordações de vidas passadas, né? Naturalmente, desde pequenas, elas sofrem muito, né? Porque o nosso cérebro, mesmo o nosso cérebro fisicamente, ele não foi preparado pra viver várias vidas, né? Ele foi preparado para esta vida. Então, é muito sofrimento. Agora, por exemplo, tem até um documentário agora lá na Netflix, né? Sobre a vida além da vida e a gente pode notar do depoimento das crianças que se recordam, né? O quanto elas são tristes, né? Tem um garoto lá que eu olhava pra ele assim, que tristeza que ele traz, né? Porque é muito difícil a gente conciliar. Tem coisa que a gente quer esquecer dessa vida, gente. Quem dirá das outras, né? É o caso da Ivone Pereira, né? A Ivone Pereira não se reconhecia dentro da família, não reconhecia o pai como pai dela, né? A mãe. É um caso típico que a Ivone sofreu muito só na idade lá da adolescente mas pra idade adulta que ela foi aceitando, né? Mas a infância da Ivone foi muito difícil. E a gente imagina os pais, né, gente? Imagina se a gente tem um filho desse, né? Ainda que naquela época, né? O espiritismo não era difundido como é hoje, né? Se você não tem pais espíritos que talvez tivesse um conhecimento mas a gente imagina uma criança dessa numa família e o pai e a mãe o que que pensa, né? É muito sofrimento pra todo mundo, né? Não só pra criança mas pra família também. Imagine você é mãe daquela criança que você gerou que você amou e aí a criança olha pra você você não é minha mãe, né? Eu quero ir pra minha casa, né? Mas que casa, gente? Né? É difícil. E Karina você como psicóloga e espírita o que que você diz sobre os casos de obsessão? Como é que você percebe isso nos pacientes quando o tratamento ele já vai mais ali porque você vê que ali há um assédio ou há um problema de obsessão? É uma linha muito tênue, né, Sheila? Né? Porque entre a gente tem loucura que é só loucura né? Tem obsessão que não é obsessão que é loucura mesmo né? E tem obsessão que é obsessão pura né? Não tem um transtorno mental assim que o obsessor se afasta a pessoa volta ao normal né? Mas normalmente esses dois campos eles se misturam muito então por isso que é muito importante a gente sempre eu falo atirar para todos os lados né? A gente cuida da medicina da ciência a gente vai no psiquiatra vai no psicólogo e vai fazer o tratamento se for o caso se for espírita no centro espírita mas nunca deixar só um outro porque é muito é preciso muita experiência né? Muitos anos de experiência pra saber onde começa um e termina o outro e se a gente for pegar por exemplo os livros do Manuel Flamengo de Miranda desse espírito pela psicografia de Divaldo Franco a gente vai ver que uma obsessão prolongada causa um transtorno mental que às vezes não tem cura não tem volta né? Dependendo do tanto tempo que a pessoa ficou sob aquela subjugação por exemplo vai causar alguma coisa no cérebro né? No nosso quimismo cerebral vai desequilibrar as células e vai causar um transtorno físico que muitas vezes depois a pessoa não se recupera né? Como no livro Lagrilhões Partidos né? A personagem não se recuperou mesmo depois do afastamento do espírito então a gente precisa ter muito cuidado né? Muitas vezes no centro espírita a gente fica com esse costume né? De falar que tudo é obsessão né? Eu tenho até pena dos obsessores porque tudo é eles eles são culpados de tudo tudo que acontece é culpa do obsessor né? Então a gente precisa parar um pouco com isso também né? Porque as vezes a pessoa tá com um sofrimento psíquico porque perdeu um namorado perdeu um ente querido e a gente já fala ai é obsessão não, não é a pessoa tá triste porque ela perdeu alguém que ela amava muito né? Então a gente precisa ter esse cuidado quando a gente for abordar esse assunto com as pessoas né? E também eu acho que é uma forma de assustar né? As vezes eu conto pra vocês um problema e você fala ai você tá obsidiada né? Também parece é um estigma né? Você está obsediada né? E como que eu vou me sentir né? Se você falar isso pra mim né? Se eu for espírito eu vou falar ai meu Deus tem um espírito aqui comigo o tempo todo né? A gente precisa ter muito cuidado mesmo que a gente perceba que é uma obsessão a gente não precisa entrar em detalhes né? A gente recomenda o passe recomenda a leitura e a gente pode fazer mesmo quanto psicóloga eu posso fazer uma coisa que todos podem fazer a gente pode orar uns pelos outros né? O meu paciente não precisa saber que eu tô orando por ele na minha casa né? Na minha casa eu posso orar por ele né? No consultório psicológico eu não posso misturar né? As duas coisas porque no meu consultório eu sou psicóloga né? Eu não sou espírita né? Espírita é dentro do centro espírita né? Na hora de vamos dizer de falar sobre isso né? Então a gente precisa ter esse cuidado às vezes eu vejo muitos psicólogos que misturam muito né? Mistura muito aí faz a psicologia e aí mistura com espiritismo mistura com cromoterapia né? Mistura com reiki né? E todas essas ciências elas são importantes né? Mas cada uma no seu lugar porque se a gente começa a misturar muito não dá em nada né? A gente faz tudo e na verdade não realizou nada porque a psicologia tem as suas técnicas próprias né? Que são validadas porque fazem efeito né? A psicologia é uma ciência e o espiritismo também é uma ciência então enquanto espíritas a gente não precisa da psicologia para validar o espiritismo porque o espiritismo é válido em si mesmo né? Ele é uma filosofia uma ciência e uma religião e do mesmo modo que a psicologia não precisa do espiritismo né? Para ser validada ela está validada em si mesma então acho que a gente precisa ter esse cuidado né? Então é claro que por exemplo eu enquanto psicóloga eu olho meu paciente por um outro ângulo né? Eu vou olhar ele claro por um outro ângulo mas isso não me impede de tratar ele como psicóloga né? E não me impede de orar por ele né? De colocar o nome dele lá no meu centro espírita né? Na intenção da prece né? Isso não impede então acho que a gente precisa ter isso muito claro E no caso dos pais dando assim um apoio para os pais quando tem por exemplo uma criança com autismo ou uma criança com hiperatividade de crianças extremamente de crianças extremamente inquietas né? Como tratar elas também no caso do autismo sim que elas tem que ter um tratamento psicológico né? Até psiquiatra se eu não me engano não é isso? Sim Mas e as outras hiperatividade também é importante que os pais levem também para fazer esse tratamento né? Olha Sheila Então da minha experiência na clínica 90% dos problemas que as crianças apresentam vem dos pais Quem deveria estar na terapia são os pais 10% é a criança que traz algum transtorno 90% são os pais O modo como os pais se relacionam com essa criança né? O modo como esses pais educam essa criança tem um efeito na criança E o que a gente vê acontecer muito é que a criança acaba se transformando no bode expiatório Então por exemplo eu tenho um conflito no meu casamento que eu não consigo lidar Então é muito mais fácil eu olhar para o meu filho e ele ser o problema da minha casa do que eu ter que olhar para mim e para para o meu marido né? Ou para a minha esposa e resolver com ela o problema que nós estamos vivendo né? Então a criança ela na psicologia de grupo a gente estuda muito isso né? Ela passa a ser o bode expiatório né? Que a gente brinca é a ovelha negra Tudo que acontece de ruim né? É a criança Então é a criança que não aprende é a criança que não fica quieta né? E hoje em dia a gente está tendo muito também a medicalização né? Da infância A gente quer que a criança fique quieta imóvel e não dê trabalho porque a gente está cansado porque a gente trabalha muito Então Então a gente muitas vezes uma criança que não precisaria ser medicada ela é medicada para ela ficar quieta né? Que seria a gente brinca né? A droga da obediência né? E a gente fala muito da criança que tem TDAH eu brinco que eu devo ser um adulto com TDAH porque eu também não paro né? Eu faço um monte de coisas ao mesmo tempo e aí eu fico pensando será que isso não é a criança? E se eu for uma pessoa que gosta de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo né? aí a gente volta lá no transtorno só é um transtorno se causa transtorno e se causa transtorno para a criança então por exemplo se prejudica a criança ela precisa ser alfabetizada não está conseguindo porque não consegue ficar na carteira porque não consegue prestar atenção na professora aí sim a gente precisa intervir né? Para ajudar essa criança para que ela não tenha a sua escolaridade comprometida né? A sua socialização comprometida mas muitas vezes os pais levam a criança quando as crianças estão reproduzindo um comportamento que é deles porque a gente não pode esquecer que nós temos neurônios espelho né? O que que são esses neurônios espelho? Nós somos biologicamente programados para repetir aquilo que a gente vê então como que uma criança por exemplo aprende a andar olhando a gente andar e colocando uma perninha na frente da outra né? A gente aprende por esforço e repetição então muitas vezes a criança só está reproduzindo um comportamento que ela vê na casa dela né? E que aí quando ela chega na escola aquilo não é aceito socialmente né? Aquilo causa um transtorno por exemplo na sala de aula então muitos casos a gente até brinca fala não está errado a pessoa que está vindo na terapia né? Teria que vir os pais né? Tem que vir o contexto porque o que acontece se a gente não trata os nossos os nossos problemas né? as nossas questões a gente vai transmitir isso para os nossos filhos né? E aí eles vão acabar vivendo aquilo que a gente não conseguiu resolver e a gente projeta neles né? E aí dá um problema total na família toda né? A gente precisa tratar todo mundo né? Não só a criança né? Às vezes tratar a mãe tratar o pai tratar o cuidador né? Conversar com a professora tanto que quando a gente atende criança a gente precisa falar com todo mundo né? Porque às vezes a gente tem aquela coisa curiosa aí a criança na escola não dá trabalho e em casa destrói tudo né? O que que acontece né? A gente até brinca né? Da criança é a Ruth e a Raquel né? Dois lados da criança né? Então a gente fala será que é assim mesmo? Então é muito difícil eu acho que como nós somos os adultos nós temos que dar conta primeiro né? Das nossas questões e é claro intervir no nosso filho quando a gente percebe que ele precisa de ajuda e quando as crianças são um pouco maiores né? Pré-adolescente assim adolescente o que acontece no Brasil é que eles não são ouvidos né? A gente não ouve o que eles sabem porque a gente fala ai criança sabe de nada né? Criança não sabe de nada adolescente não sabe de nada só a gente que sabe né? Então a gente não ouve também né? Quando eu dei um treinamento para as crianças aqui de Santo André né? Das escolas daqui os pais eles têm muita dificuldade de se abrir né? Emocionalmente porque a gente vem de uma educação muito castradora né? Você não podia demonstrar raiva você não podia demonstrar medo você não podia ter nada você tinha que ser né? A criança sem nada sem emoções né? E aí a gente tem dificuldade de abordar uma criança e perguntar normalmente como uma criança tá fazendo bagunça tá quebrando alguma coisa dificilmente a gente pergunta por que que você tá fazendo isso? A gente já grita para de fazer isso né? A gente já surta já tem um negócio né? A gente não questiona essa criança e não conversa com ela pra saber da onde aquilo tá vindo né? A gente já julga e já fala não não pode já briga e a gente já se irrita porque nós também estamos irritados né? Frustrados né? Com a nossa própria vida então isso é muito difícil eu acho que todo mundo que é pai tinha que fazer um cursinho tinha que ir no psicólogo antes de ter filho se você já tem não tem importância dá tempo vai procurar um psicólogo mas é verdade tem que ter escola para pais tem que ter gente porque é muito difícil é muito difícil uma coisa que às vezes a gente vê muito você vai num restaurante a criança fica no joguinho então fica no celular aí os pais chegam e tiram do celular só tem que a criança fica parada a criança fica quieta o assunto não envolve a criança você não traz a criança vai dando a conversa o assunto fica só no mundo dos adultos e a criança fica parada olhando para a cara de todo mundo quer dizer não é bom você deixar a criança o tempo todo no celular mas também não adianta nada a criança ficar excluída do papo a gente não se preocupa com isso introduz a criança na conversa então na verdade é difícil mesmo e essa coisa do celular também é muito curiosa quando a gente vai trabalhar em casa agora que o pessoal está bastante em home office a gente dá o celular para a criança quando é do meu interesse pode ficar no celular quando não é do meu interesse você não vai usar o celular e a criança gente ela percebe isso as crianças não são alienadas então por isso que elas se rebelam e qualquer um de nós ia se rebelar também porque é muito injusto como assim eu posso ficar com o celular quando você quer que eu fico quieto quando eu quero brincar com você você não pode e aí quando você quer ou está num ambiente ou numa festa que às vezes fica chato meu filho no celular eu vou lá tirar e aí a criança se rebela chora faz alguma coisa faz uma birra e aí nossa culpada é a criança então a gente também não para para olhar o nosso comportamento e fala um pouco para a gente sobre essa psicologia positiva a psicologia positiva é uma das mais novas abordagens dentro da psicologia embora a psicologia seja uma ciência também relativamente nova e tem 150 anos mas a proposta da psicologia positiva é de trazer algo diferente então antigamente você tinha a psicanálise aí depois veio a terapia cognitivo comportamental que estava ali no contraponto da psicanálise e aí a psicologia positiva ela traz uma outra proposta ela estuda a felicidade como promover a felicidade na humanidade nos seres humanos e o que ela traz de diferente que as outras psicologias e as outras abordagens não trouxeram até hoje ou trouxeram bem por cima mais ou menos a psicologia humanista ainda trouxe alguma coisinha mas qual que é o foco quando a gente fala em psicologia a gente focava muito na doença então a gente estuda psicologia para estudar o transtorno para estudar psicopatologia a gente estuda o que tem de errado e aí a psicologia positiva falou tá mas e quem que vai estudar o que deu certo as pessoas que são virtuosas as pessoas que são amorosas o que que elas têm que os outros não têm e será que a gente pode ensinar isso para as outras pessoas né porque a gente sempre olhou o transtorno e não colhou a saúde então a psicologia positiva ela traz essa proposta de com foco nas forças né com foco na força e na virtude que você já tem para que você consiga superar os seus obstáculos então mesmo que você tenha um transtorno mental a psicologia positiva vai usar o que você tem de bom para que você saia né desse transtorno ou dessa dificuldade né eles têm até um tem um teste tem 24 forças de caráter né então tem amabilidade generosidade coragem honestidade então você vai usar as suas forças para resolver aquele problema né então a gente não fica falando no que te falta a gente vai falar do que você tem de sobra para vencer o seu problema que bacana você pode indicar algum livro assim que seja de fácil leitura para os nossos ouvintes tem tem um livro do Martin Seliman né que é considerado o pai aí da psicologia positiva que chama felicidade autêntica né e nesse livro ele vai descrever um pouco da psicologia positiva e falar um pouco dessa busca da felicidade né porque e eles fazem muitas pesquisas né eles estão em conjunto com a genética também tem muita genética na psicologia positiva porque 50% da nossa felicidade é genética né os outros 40% são o que nos acontece né a nossa visão de mundo que vai moldar a nossa felicidade então só aí a gente já tem muita coisa para fazer né para mudar e eles também fizeram muitas pesquisas para descobrir o que que é o que que traz né felicidade e a gente brinca né que o pessoal fala que é dinheiro né então o que eu preciso para ser feliz juventude beleza dinheiro né e eles fizeram amplas pesquisas do mundo todo sobre isso e eles descobriram que infelizmente não adianta nem ser rico nem ser jovem nem ser bonito nem as três em conjunto nem ser ao mesmo tempo jovem, bonito e rico garante ser feliz né e aí eles começaram a se questionar o que que traz a felicidade porque a felicidade é um estado interno né ela independe dos fatores externos então eles chegaram aos itens assim o que que vai trazer felicidade para a gente né o primeiro são os relacionamentos né ter relacionamentos íntimos significativos então você não precisa ter um monte de gente que é sua melhor amiga se você tiver uma pessoa em que você possa confiar isso garante a sua felicidade né relacionamentos um sentido de conquista que o que você faz é útil isso traz felicidade né um sentido de que você trabalha e aquilo tem sentido tem significado para você que hoje em dia é muito difícil também né às vezes a gente está num emprego que não é aquilo que a gente sonhava né mas a gente precisa encontrar sentido naquilo que a gente faz então sem bons relacionamentos nós nunca seremos felizes então a gente precisa investir nos nossos relacionamentos né ele fala muito também do engajamento que a gente precisa estar engajado em alguma coisa que seja útil para a comunidade então se a gente pensar só na gente o egoísmo traz infelicidade já provado pela ciência né que a doutrina já nos falava há muito tempo a ciência comprovou que ser egoísta causa infelicidade né as pessoas mais felizes são as que são mais generosas né e aqui a gente não tem aquela ilusão gente de achar que ser generoso é sair dando tudo que você tem para todo mundo e ficar na miséria né não é isso né o que que é generosidade é ser generoso com os outros e com você também né você cuida do outro do jeito que você cuida de você né não é essa coisa absurda de ai vou dar tudo que eu tenho para todo mundo e ficar sem nada porque também não adianta né vai causar sofrimento então não vai gerar felicidade então eles focam mais nisso sempre nas forças né sempre fomentando o que você tem de melhor para que você possa ter uma vida plena e aí você falando isso em fejambrar o sermão da montanha né estudar o sermão da montanha Jesus trouxe o melhor remédio para a gente que são as bem-aventuranças né Karina sim e quando eu estudo a psicologia positiva que eu ainda estou estudando fiz a especialização eu me sinto muito feliz assim porque a gente vê esses livros desses cientistas de renome que fizeram essas pesquisas durante 30, 40 anos pesquisando isso e aí a gente volta lá em Jesus Jesus já falou tudo gente e o pessoal acha que é novidade né tá chegando com a novidade agora mas não é gente né muita coisa que a gente tá chegando com a novidade agora Jesus já chegou faz tempo né é que as pessoas não fazem as correlações né porque tem muito muita resistência né contra religiões de qualquer de qualquer denominação né então a gente percebe isso que muita coisa que a meditação por exemplo né que já tinha lá do oriente que milenar né pra autoconhecimento pra esse equilíbrio aí chegou no ocidente põe um nome em inglês pra ficar bonito né põe mindfulness pra ficar chique né põe mindfulness e lança um monte de livro que é novidade tá explodindo mindfulness gente Jesus subia no monte pra orar já tava fazendo mindfulness lá no monte né então a gente precisa parar um pouco nossa né que às vezes a gente fala nossa olha mindfulness as empresas falando da importância do mindfulness gente que é mais mindfulness que Jesus que deixava todo mundo subia no monte pra orar sozinho né então não é novidade gente já tá tudo lá foi o maior terapeuta da humanidade foi Jesus foi Karina estamos no finalzinho do nosso programa foi muito bom eu gostei que você deixasse uma mensagem pros nossos ouvintes uma mensagem aí de esperança né ah eu gostaria de dizer pra que se você está feliz né espalhe essa felicidade né ao seu redor se você está em sofrimento não desista procure ajuda né você pode achar que ah ninguém vai me ajudar tem sim ajuda sempre tem um que ajuda né às vezes a gente acha que um problema que não tem solução a solução tá ali na esquina né a gente não consegue enxergar porque ela tá na esquina se a gente der mais alguns passinhos a gente vai enxergar né então acho que a gente precisa enquanto espíritas né ter essa visão de esperança né que nós não estamos sozinhos né que os nossos amigos espirituais os nossos mentores eles estão invisíveis mas eles não estão ausentes né a gente não enxerga mas eles estão ali né mesmo que a gente esteja fisicamente sozinho nós não estamos sozinhos né porque todos nós temos um espírito amigo que nos acompanha né durante a nossa encarnação e que a gente possa né não importa a denominação mas cultivar esse sentimento do sagrado né da religiosidade porque um dos fatores da felicidade é que a gente também se sinta parte de algo maior do que nós seja ele qual for né o nome que você queira dar mas esse sentimento de pertencer a algo que transcende a nossa existência é muito importante também pra nossa felicidade nossa muito bom é uma sensação de pertencimento no pai né nos sentimos filhos de Deus né sim e todos nós temos um pai verdadeiro né o pai absoluto pai eterno a gente eu me lembro até de uma frase uma vez que eu vi num caminhão né que eu achei muito legal assim muito engraçada né não sou o dono do mundo mas sou filho do dono eu não sou o dono do mundo mas eu sou filho do dono né somos herdeiros né da imortalidade você falou tudo e é isso quando precisar de ajuda peçam ajuda né que tem tratamento tudo tem uma saída tudo tem solução tudo passa tudo tem solução às vezes demora um pouco mas ela vem não é e a gente manter a esperança você falou da esperança é muito importante também a gente manter a fé e a esperança e a oração né ter fé em Deus ter fé em Jesus né sim é isso é muito importante é importante Karina muito 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 obrigada mesmo obrigada amiga se alguém quiser te procurar nas redes sociais é tá Karina Alice Oliveira Karina com C tá é isso aí então amigos ouvintes fiquem com Deus fiquem com a paz de Jesus e até semana que vem tchau 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 tchau